Habilitação e documento do veículo, amigo. Você tá todo errado aí, né? Sem capacete. Eu ia só ir na farmácia aqui rapidinho, por isso que eu não botei capacete. Não ia nem pegar a BR, não. Mas isso aí configura a multa, você sabe, né? Não tem como dar um jeitinho, não, aí. E aí, sargento? Cabo, bora fazer o seguinte. Tem uma padaria bem ali. Acerte nosso lanche ali e fica tudo certo. Ô, gente, na hora. Vou aí na padaria, vou deixar apagular o lanche, vocês. Vai. Aí vai dar certo o carro. Agora foi, rapaz. Opa! Vamos já ir, viu? Agora tá certo. Gostou demais. Oi, minha querida, uma boa tarde. Gostei de pagar. Oxi, mas o menino não fez o sinal que a gente podia comer aqui? Não, ele fez o sinal pra vocês pagarem. Se lasca. Paru, paru, paru. Apuragi, paru, paru.